Fala família, salve, salve do vídeo do AgTrainer. Pessoal, hoje eu vim trazendo uma dúvida que é bastante comum na galera que manda mensagem. Na verdade, a maioria da galera que manda mensagem pra gente tá com algum tipo de dificuldade com relação ao pássaro por conta de avançamento. Então o pessoal concorre a gente passar pra consultoria da mentoria de avançamento. E a galera sempre fica na dúvida de se deveria ter pego um pássaro jovem. Porque muita gente pega um pássaro jovem e o mesmo novinho o pássaro tá muito alisco. E acaba ficando na dúvida, o que seria melhor? O que é ideal? Um pássaro mais novo ou um pássaro mais velho? Um pássaro já com alguma idade? Ou um pássaro fora da papinha? Que geralmente o pessoal tem esse tipo de referência que o pessoal tende a ter. Então vamos lá. Galera, em relação ao pássaro novo, pássaro filhote, pássaro novinho. Eu não aconselho um pássaro muito jovem, muito novo. Por quê? Isso tem de ser um equívoco muito grande. O pessoal tende a achar que, assim, como se fosse um mamífero. Um mamífero é diferente. O pessoal tende a achar o seguinte. Eu vou pegar um pássaro mais novinho que eu vou criar na papa e ele vai ficar dócil. Só que pra você criar um pássaro na papa e ele ficar dócil, ele ainda tem que estar numa fase muito tenra, numa fase muito novinho. Um mundo novinho, ele está sem, eles geralmente estão com 12 dias, 15 dias. Eles estão sem, eles ainda estão sem penas. Existe uma preocupação muito grande com relação à alimentação, que eles podem bronco aspirar. Se você der a alimentação um pouquinho mais, assim, acima da temperatura ideal, e assim, é coisa de, muito pouca coisa de diferença, você pode queimar o palato do animal. É muito complicado você alimentar, sem prática, é muito complicado você alimentar um animal desse, assim, nessa idade, na cilindra. É muito arriscado. A maioria da galera que começa tende a deixar o pássaro morrer. Na verdade, não tende a deixar o pássaro morrer. A maioria da galera que tenta pegar o pássaro, assim, mata o pássaro. Verdade, isso que vocês sabem, eu não conto história aqui, eu vou falar a verdade. A maioria da galera que pega o pássaro muito novinho, mata o pássaro, porque o homem não sabe cuidar, não sabe criar. Então, muito novinho, assim, qual que é o ideal? Se for pra você pegar novinho, assim, já empenadinho, bonitinho, é importante que esse pássaro já esteja sendo alimentado pelo criador de algum tempo. Então, você vai pegar um animal que já é um animal dócil. Não adianta você pegar esse pássaro se ele foi criado pelos pais. Ah, mas ele tá na papinha ainda. Se você pegar um pássaro todo empenado, que já saiu no ninho, mas ele tá na papinha, ele tá na papinha que sobe pro pai e na mãe tá dando, quando você mostrar a seringa pra ele, ele não vai vir, porque ele não associa a seringa com comida. Ele vai olhar pra você e falar assim, vai que isso é louco, mano. Que ele entubar e se eu passar na minha cara. E ele não vai ir. Então, não é tão interessante. Qual que é o interessante? Se você optar por um pássaro no ovo, você pegar um pássaro que desde o ovinho ou desde o ovo, geralmente muitos criadores fazem isso, tira o ovinho, bota o ovinho na incubadora, então o pássaro já cresce com a presença de uma pessoa, ele já cresce na primeira e última alimentação dele, foi o profeio, foi o criador, foi a pessoa responsável que alimentou esse pássaro na mão. Então, quando você pega esse pássaro um pouquinho empenado, mas ainda na papinha, ele é um pássaro que desde muito novinho ele está acostumado com gente, então você não vai ter dificuldade. Com relação a pegar um pássaro com mais idade, vamos à parte prática de você pegar um pássaro com mais idade. Algumas espécies, como por exemplo o riminec, o riminec ele tem tempo pra marcar a gola. Então, por exemplo, se você pega um riminec novo, um macho, por exemplo, ele está, por exemplo, com a boa, enfim, está recente, ou está pra colocar a gola, você sabe, você tem mais precisão com relação à idade daquele pássaro. Galera, o ideal, o ideal, o ideal é mais caro? É mais caro. Mas é sempre mais interessante você pegar um criatório maior, um criatório que vai te entregar um animal anilhado, um animal, não anilhacinho de documentação, que ele toda espécie precisa, de pau precisa quando precisa. Mas um animal onde o cara sabe o dia que nasceu, um animal que ele é todo acompanhado, tudo bonitinho, porque se você tem certeza da idade daquele pássaro, se você tem certeza da genética daquele pássaro, e principalmente se você tem certeza e garantia da saúde desse animal, quando você compra um animal, e você compra um animal num criatório comercial, esse criatório comercial vai te tomar uma nota fiscal, e com essa nota fiscal, se não me falha a memória, você tem sete, que é seu nome no seu tempo. Eu não sei se são três ou se são sete dias. Se eu dou, eu posso dar uma confirmada nisso pra vocês. Se são três ou sete dias de garantia de vida, então se esse pássaro morrer, se esse animal morrer, passa o cachorro que for, se ele morrer, você tem direito a um novo. Então é complicado. E se você, de repente, a diferença de você não é tão grande, você vê, às vezes, o cara vende um ring-neck azul na feira R$15,00, e R$15,00, e R$15,00 você comprou um ring-neck no criatório, e espera um pouquinho, às vezes não tem o azul que você quer, não tem o amarelo que você quer, espera um pouquinho, porque às vezes é mais vontade, às vezes não, é sempre mais vontade. E aí você tem certeza do que você está levando pra casa, certeza da idade, certeza do tempo. Mas enfim, vamos ao pássaro mais velho. O interessante que o pássaro mais velho, no caso do animal pet, é a certeza do temperamento do animal. Então se você pega um animal já com mais idade, mas que ele é muito dócil, por exemplo, eu vi uma cacacu no dia desse no criatório, e então o pássaro já com 10 para 11 meses, o pássaro, assim, relativamente ao pássaro adulto. E ele é super dócil, o pássaro super tranquilo, indo com todo mundo, super tranquilo, ele é uma alma mágica, indo com todo mundo, interagindo com todo mundo, brincando com todo mundo. Então o interessante é você adquirir um animal, um descenso, você está vendo que o animal é dócil, você pega esse animal, você leva para casa, ele é dócil, não tem o que você inventar de moda. Então acaba te dando muito mais garantia, muito mais certeza. Então depende muito do que você está querendo para você. não vale a pena economizar financeiramente, não vale a pena, já vou pegar no ovinho, já ouviu isso em muitos grupos de engrenheque, eu estou pegando no ovinho, porque o proprietário falou que tem que ser, o cara falou que tem que ser agora. Não, não tem que ser agora, ele só quer ver agora o seu dinheiro, só isso. Eu aconselho vocês fortemente a procurar um criatório, criatórios maiores, criatórios já renomados, tem muito criatório, muito criatório legal, tem muito criatório que vai dar garantia para vocês, vai dar certeza da coincidência do animal. Então com relação a pegar adulto, ou a pegar filhos, é o que eu falo para vocês, vai depender do que vocês estão procurando. Se você pega um animal novo, por exemplo, você está esperando um animal, sei lá, um cobalto violeta, sei lá se essa coisa existe, não é a tua trabalha? E aí você está esperando, e o pássaro nasceu. Esse pássaro, se você quer ver esse animal para pet, é importante que esse animal, ele esteja sendo criado na mão desde o primeiro dia dele. E aí quando você pegar esse animal de empenadinho, por mais que esteja na seringa ainda, ele é um animal que está acostumado com o contato humano. Se esse animal está sendo criado pelos pais, o criador só vai levar uma comidinha de vez em quando, quando você apresentar a seringa para ele, ele não te conhece, ele vai fugir de você, ele passa o que morre de fome, porque ele olha a seringa, ele não associa com comida, ele não está pronto para comer sozinho. Às vezes o animal até força uma barra, mas ele não consegue se nutrir de forma, enfim, suficiente, e acaba morrendo por inanição. Então se o for filhote, muito importante que esse pássaro esteja sendo para pet, que esse animal esteja sendo criado na mão desde o meu vinho, desde o primeiro dia. E aí você leva o animal para casa, você tem certeza que o animal é dócil, o animal realmente está acostumado, você não vai ter surpresa. E o interessante para o animal já adulto, o animal já com mais tempo, é a certeza do temperamento do animal. Então você pode, por exemplo, pegar um rinec que é muito dócil, você vê que o animal é muito dócil, você leva ele para casa, é a certeza absoluta. De repente você pega o animal novinho, se você não tem tanta prática, você pode perder o fio da meada, se você não acompanha o canal do vídeo do AdBrander, você pode perder o fio da meada, e você acaba não deixando esse animal tão dócil quanto você gostaria. Diferente do animal que você já pega a luta, com o temperamento formado. Então o interessante do animal com o temperamento formado seria isso, é a certeza do temperamento do animal. O animal é doce, ele é doce e acabou, ele é muito doce, ele é muito doce, é muito tranquilo, me apaixonou, eu vou levar ele para casa. Pô, show de bola. Se é um animal que ele é mentalmente afornado, mentalmente amaduro, pô, show de bola, fechou o balão. Então você vai levar para casa, você vai levar a garantia que você tem um animal muito doce. Mas o mais importante, assim, é a procedência do bicho. Para você ter certeza que você não vai levar o bicho para casa, daqui a três, quatro dias ele vai morrer. E aí o barato acaba sendo caro, porque, tipo, vamos supor, você pagou 500 reais no bicho que custou um anual mil. Mas aí ele morreu, você perdeu 500 reais. Então era melhor ter parcelado mil em doze vezes no cartão, em vinte e quatro vezes. Tem. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário para acrescentar, escreve aí embaixo, completa para a gente nos comentários. E tamo juntão, até a próxima. Fui, rapaziada.